O Loi Sã, O Loi Sã, Joga e Succo, Pede Kipa O Loi Sã, O Loi Sã, Joga e Succo, Pede Kipa O Loi Sã, Joga e Númi, Rosa que Cui Succo Rosa que Cui Succo, Rosa que Cui Succo O Loi Sã, Joga e Númi, Rosa que Cui Succo